Música 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 Alô amigos quem fala aqui é o rádio Estamos mais no gameplay da sua vida no... gameplay não Porque não é gameplay, porque eu fico fã de gameplay, não sei Mas o vídeo da sua vida no canal Madugatina, Jogatina da Nogada Gumblog, oi Gente, vocês repararam? Eu tirei o aparelho Olha Eu tirei o aparelho, estou usando o aparelho imóvel Então a minha dicção que já era uma merda Eu já falava que nem um pato louco vai ficar pior Então possivelmente eu vou gravar uma série Eu estou falando que nem um pato lindo Tá uma merda, certo? E eu vim aqui falar pra vocês o Por que estou fazendo um pouco o vídeo no canal Não, mas não, é o seguinte O tio Rádio Tem dinheiro, a gente não tem dinheiro A gente não tem dinheiro pra nada, não tem dinheiro pra jogo Não tem dinheiro pra equipamento Não tem dinheiro Não tem dinheiro pra comprar Então o que aconteceu? É o meu segundo emprego Então eu tenho dois empregos agora Eu sou Július, caralho, eu tenho dois empregos E... mano Isso gasta muito tempo, cara Muito tempo, dá uma canseira Você perde muito tempo E o tempo que eu tinha de gravar livre no sábado Eu acabo chegando cansado Acabando gravando, estou gravando bem menos Bem menos do que eu deveria gravar Mas não que eu não esteja gravando muito Eu estou gravando muito Mas estou gravando bem menos do que eu sei que eu sou capaz E eu estou gravando as séries novas Eu já gravei uma série inteira Estou gravando a segunda agora Aliás, daqui a pouco eu vou gravar uns episódios ali Eu quero gravar umas três séries completas Séries curtas de games índices que eu quero gravar Para depois a gente vir com as séries grandiosas Continuar o Brawl Fire Continuar o Hora da Aventura e terminar Terminar as séries que já estão rolando É... O canal teve uma queda absurda de visualização, cara Eu estava postando três vídeos por dia E agora eu estou postando quatro por semana O canal está meio parado mesmo Mas, tipo, eu não paro ele 5% Eu nunca deixei ele largado aí Eu não gosto de fazer isso E foi mal, é por causa do emprego mesmo Tá difícil Tá difícil E eu só quero agradecer o apoio Mano, teve uma queda absurda de visualização de inscritos E... Em vez de subir eles estão caindo a inscrição Eu não sei se é por causa da minha incompetência Mesmo eu sou o Youtube me sacaneando Mas eu também estou nem aí O canal crescendo ou caindo Eu vou continuar fazendo vídeos Porque eu gosto E... Foda-se Então, mano Desculpa mesmo por causa dessa queda de... De... De vídeos aí Que está... De pouco vídeo pra caralho Mas a culpa é... Da minha vida pessoal Que está uma loucura Porque o tio Radinense quer casar Que eu vou montar uma casa E precisar de dois empregos agora Eeeeee... E meu... Tá difícil Estou meio cansado Mas está dando certo, tá? Muito obrigado pelo apoio Nossa, meu nariz Estou muito no nariz Estou muito cansado Olha a cara de cansado Olha a cara de cansado Olha lá meu mochilinha Que eu vou pro trabalho aqui Olha a cadeirinha Meio berrante Minha mãe reclamando no quarto Que eu estou mostrando as coisas Reclama mais mano Reclama mais alto Vai Eu vou lá no quarto mostrar ela Ela está enxustada Olha lá Sem culpa Ela morre de medo desaparecer Mano Ela não quer Eu falo assim Eu vou estar buscando um vídeo mãe E ela falou Não por favor não que eu posso Eu tenho vergonha Tá? Mãe manda um tchau pra eles Vai Mãe manda um tchauzinho Essa é minha mãe É da hora cara Só a mãozinha Tchau Então gente É isso Eu virei o Julius Dois empregos Poucos vídeos Não vamos parar Não vamos desistir Youtube é isso aí é nóis Não vamos pra Twitch TV Porque eu não quero fazer live Eu quero gravar vídeo E é isso aí Então mano Obrigado pelo apoio de quem ficou Obrigado aos apoiadores Mano Valeu mesmo Quem quiser apoiar mais Apoia mais Né Vai estar mais bom Nós temos o nosso apoia-se Apoia-se.com.br Mazzucati na descrição Se inscreva Mano Foi mal cara Tá foda Tá foda É igual o Mild O Mild do cantinho do Mild fala A vida cobra Ele está cobrando foda aqui Um abraço Mild Um abraço Manolus É nóis Beijão Beijão Tchau 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 Tchau